E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar pra vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição, como sempre, e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo pra agendar a consulta. Amigos, assistam até o final pra vocês poderem opinar e roda aí. Queen de 50kg, incomodo desse jeito. Sou uma das pessoas mais polêmicas do Brasil, depois da Virgínia. Meu Deus, mas como incomodo! E o que a Shalina e a Virgínia tem em comum? O prego que se destaca é martelado. É, eu já tô toda peneirada, não sei ela, mas eu já não aguento mais. Mas o que é essa polêmica? O pessoal tá perguntando aqui mesmo. O pessoal tá perguntando e estão mandando no WhatsApp também, né? É, vamos esclarecer. É, e eu pedi muito pra Amanda esse espaço pra poder falar. Então assim, ó, eu vou falar por etapas pra esclarecer. Primeiramente, eu gostaria de deixar muito claro que isso que essa pessoa comenteu foi um crime, tá? Um crime de falar coisas que não é verdade, incriminando uma outra pessoa e por outra pessoa, que nem era por ele que ele tava falando. pela suposta cliente. Então isso já não pode. Eu, por exemplo, não posso defender ele por ele. Na justiça é assim. Que eu tenho as advogadas e elas me instruem muito sobre isso. Então assim, essa pessoa, ela inventou, que essa pessoa fez um ritual, no caso que, né, que eu não faço trabalho e tudo mais, que foi dado um valor e tal. Só que eles inventam. O primeiro é 15, depois é 20, depois é 25, depois é 70, depois é 75. E aí essas pessoas, elas vêm me ameaçar e dizer assim, bom, se tu não me der o valor, eu não vou apagar. Então é tentativa de suborno. Extorsão, extorsão. Isso, e já aconteceu várias vezes comigo, inclusive com uma página que na época ali pediu 7 mil reais porque inventou tal coisa e eu na época sem instrução nenhuma dei. Só que depois eu processei a... Página que foca? Isso, e essa página, ela perdeu. Ela teve que parar de falar de mim e se ela não parasse, seria 50 mil reais por dia. Nossa. Caraca. Então assim, essa pessoa, ela me feriu tanto que eu vou contar pra vocês uma coisa. Ontem eu fiz uma besteira de abrir uma live e deixar o meu lado, a Ariana, saltar pra fora. Que às vezes a gente age por... E eu disse, a gente diz, pilantra, olha o que ele tá fazendo comigo. Eu saí fora do meu eixo. Depois eu apaguei a live, eu chamei essa pessoa, eu falei, olha fulano, eu não quero brigar contigo se você retirar numa boa, essas inverdades, eu faço um vídeo me retratando. E aí eu apaguei a live, fui lá e fiz um vídeo, olha pessoal, tá tudo certo, eu conversei com ele na minha bondade. E ele fez totalmente o contrário. Foi lá e colocou de novo. Então ele me usou de várias formas. Eu atendi até às 5 da manhã, eu fui dormir 6 horas e às 9 horas eu acordei. Eu estou exausta. A minha pressão subiu, pra você ter uma ideia, de tanto que eu fiquei nervosa com uma situação dessa. Você conhece essa pessoa, pessoalmente? Nunca tinha ouvido falar, é um tarólogo. Só que não é só ele. Daí assim, como é que é o seu nome mesmo? Guilherme. Guilherme, são vários. Mas pode me chamar de Roberto. Roberto. E assim, ó, são várias pessoas que daí, o que que acontece? A Shalini, ó, faça uma conta, vamos ver se você sou um bom de matemática. Não, eu sou péssima. Ó, eu vou fazer, eu abri 10 mil vagas para atendimentos de 500 reais. Já fechou 3 mil. Falta fechar 7. Quanto que eu não vou faturar? Eles têm isso na cabeça deles. Eles acham que só isso aqui, meu Deus, a guria vai ganhar milhões. Que jeito. E eu tô aqui sem cliente. E eu tô aqui sem cliente. Então nós vamos ter que achar um jeito de ferrar com a vida dela. Para que as pessoas não a busquem. Só que eu trabalho igual uma cavala. Dia e noite. E as pessoas querem achar um jeito. Por exemplo, vamos supor que tem o cara, o pai de santo, que vai fazer um trabalho lá. E vai cobrar o valor que ele quer. Porque ninguém mandou bater na porta dele. Foi ele que foi buscar? Não foi. Eu não faço. Mas se fosse o caso. Aí a pessoa fez, o cara não voltou. Daí a pessoa vai procurar outro cartumante que fala desse, que vira esse. Na verdade, todo mundo tem um único objetivo. Me derrubar porque eu estou fazendo dinheiro. E de uma forma correta, verdadeira. Por exemplo, eu tenho e-books de 87, 70 que eu vendo milhões. Por quê? Porque lá dentro daquele e-book tem coisas que ajudam as pessoas. E ao invés de ficar falando do meu colega de profissão, eu estou na live. Gente, vendendo meu peixe. Trabalhando. Olha, o meu e-book é maravilhoso. Eu mostro os feedbacks. Tem as gurias que trabalham. E as pessoas se revoltam. Pilantra. Já inventaram que eu era garota de programa. Que eu tinha que saciar as pessoas antes de entrar no programa. Olha, gente. Ah, me poupe, né? Não era porque estávamos no Celso Portioli, não? E falaram isso? Falaram isso que eu e o Celso. A gente tinha um caso. Caramba. Porque eu tirei uma foto e eu coloquei a mão no peito. Mas eu sou, assim, muito carinhosa com as pessoas. Sim. E eu tenho uma mania de tocar as pessoas. Eu até tenho que perder essa mania. Mas eu tenho. E aí falaram que eu era... Nó, horrores. Horrores. Que só ela que conseguiu. Porque ela, né? Gente. Então, assim, o que eu sugiro para essas pessoas que estão vindo ali no meu Instagram? Como eu falei. Eu entrei com o processo hoje. Inclusive, as minhas advogadas não permaneceram. E a equipe da assessoria comigo. Vieram as outras. Porque elas ficaram a tarde inteira preparando ali as provas que realmente tem. Porque essa pessoa me insultou. Me chamou de vagabunda. Não. Porque é tipo de coisa. Te difamou. Me difamou total. Então, daqui, eu pedi. E eu pedi um prazo mínimo para o juiz. Com danos morais e indenização que eu vou voar para a minha instituição. Difamação e calúnia. Porque quando mexe no bolso da pessoa... Aí ela para. Aí para. E daí, se eu fizer uma consulta de 8 mil, 5 mil, 3 mil. Qual é o problema da pessoa comigo? A pessoa paga se ela quer. Exato. Simples, né? Então, assim, eles podem. Podem fazer trabalhos caríssimos. Eu não posso porque eu sou Charine Grazic. Ela não pode porque ela é... Figura pública. Porque ela é figura pública. Porque ela se acha porque não sei o que. Agora o outro pode. Agora, será que todos eles estão certos? Só eu que tu erra. Eu sou errada. Se eu fosse tão errada, eu não teria alcançado uma marca absurda. Tá? Assim, ó, de dinheiro. Porque eu conquistei trabalhando dia após dia. Mesmo com crítica, eu tô lá trabalhando. Eu tô aqui com vocês mesmo com o coração lascado. Entendeu? Então, assim, se cada um parasse de falar da vida do outro. E cada vez que tivesse um tino de fazer um fuxico. De botar o rabinho onde não é chamado. E fizesse um e-book. Estaria milionário. Exato. E não precisaria estar incomodando a vida do outro. A gente tá numa energia, assim. Não sei se vocês já repararam, mas... Qualquer conversa de WhatsApp ou de direct na rede social... É print. É print e a galera... Ó, ó o fulano aqui. E hoje de manhã, pra vocês terem uma ideia. Hoje de manhã, tá? Eu chamei... Quando eu acordei, porque eu dormi duas horas, eu acordei. E a minha advogada bateu na porta, a Chai acorda, ó. E seguri, ele postou de novo. Nós vamos entrar com medidas indenizatórias e tal. E eu dormindo, eu digo, como assim colocou de novo? Se ele falou que tava tudo certo? Tá tudo bem. É. Porque daí uma fã colocou no YouTube a live. Só que eu não tenho controle sobre a fã. Do outro. E aí eu mandei uma foto pra ele do estado que eu tava, com as olheiras. Eu disse, tu tá vendo isso aqui? Eu tenho simplesmente vontade, sei lá, do que fazer. Porque eu não aguento mais. Ele printou e colocou no Instagram. Nossa. O cara é tão covarde que ele chama uma mulher de vagabunda, de pilantra, de caloteira. Sendo que eu tenho honra e cada vez que eu venho pra São Paulo eu faço o reiki gratuito pra 300 pessoas. O segurança sai do meu bolso, a maquiadora sai do meu bolso. As pessoas que estão lá, tudo que tem lá é eu, sai do meu bolso. Eu abro o Instagram, você tá online. Qualquer hora que eu abro o Instagram, você tá fazendo uma live, ó meu Deus. Tudo que eu faço pra eles não é bom. O jeito que eu falo é errado, que eu sou da colônia. O meu cabelo, se é comprido, é feio. Se é curto também é feio. Se eu tô inchada, eu tô grávida. Se eu tô magra, eu tô desnutrida. Se meu marido aparece, não sei o que. Se ele não aparece, é porque eu tô guampeando. Se eu vou nos programas, é porque eu dei, Deus que me perdoe, né? Com palavreado, bem chato. É porque senão, não sei o que. Você é mãe, né? Você tava falando aqui, você é mãe. Eu nem sabia que você tinha uma filha. Eu tenho um filho, o Isaac. Um filho? Ele tem cinco anos. Tanto que ontem, o meu filho, ele tava tão irritado, ele sentiu. Ele disse, mamãe, você acalma. E eu até chego a me emocionar, desculpa. Imagina, imagina. O seu áudio pra se acalma. Machuca muito, sabe? Eu imagino. E principalmente quando você vê o seu filho enxergando tudo isso, sofrendo junto com você por tudo isso. Mas uma coisa que eu vou deixar registrado aqui pra vocês é que vai ter justiça. E essa pessoa vai ter que fazer um vídeo se retratando, tá? E eu vou postar nas minhas redes sociais. Com certeza. Porque foi isso que eu pedi pro juiz hoje de tarde um vídeo de retratação sobre danos morais que ele tá me causando. Porque as páginas, elas são covardes. Elas viralizam. Chaline deu golpe não sei quanto de 20 mil. Chaline não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso machuca, porque elas nem sabem a real situação. Agora, faz uma previsão boa, acertada, vê se uma página posta. Cadê as páginas? É só tragédia. É só tragédia fofoca. Pagam pra... Em vez de tu pagar pra destruir alguém, junta no banco um dinheiro, criatura. Sim, sim, sim. Vai ter que comprar um Fusco, uma Brasília, uma Lambreta, sei lá. Vai trabalhar o tanto que o outro trabalha também, né? E também o que... A notícia negativa, ela sempre parece que é maior. Maior, maior. Quando a pessoa vai retratar, é sempre menor a entrega, né? E aí, se tu entra em contato com as páginas, tu tem como retirar que isso é uma inverdade? Eu não, é meu trabalho. Trabalho? Denegrir a imagem do outro? É trabalho? Ai, gente, sério, é muito ridículo. A cara coloca uma notinha pequenininha, assim, ó. É rata. Porque a gente nem vê, né? A gente tá pautado na polêmica, cara. E aí, a polêmica vende. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre tenta até aqui não trazer muito no podcast, né? Não deixar os convidados desconfortáveis. Se hoje fosse um assunto que você não quisesse falar, a gente ia seguir a entrevista e te respeitar por isso. E outra coisa, as minhas previsões são muito assertivas. E as pessoas se apavoram e querem saber da onde. Elas têm, assim, ó, que os famosos passam e ela acerta. Que ela, que quando acontece, que manda fazer. Gente de Deus! Tipo assim, ó. Ai, porque ela tá roubando as minhas previsões. Porque tudo que eu faço gera polêmica. Por exemplo, uma, já que você falou das previsões assertivas aí. Temos uma... O que que você acertou aí? A última. A gente também tem uma para esconder que você acertou da nossa produção. Cadê a Bruna? Ela já tá toda, toda. Vem aqui no microfone, vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, vem lá no microfone. Fala aqui, Bruno. A gente ficou chocada quando a Bruna deu a notícia. Porque quando você falou, parecia algo que nada a ver. Nada a ver. A última vez que você veio aqui, no começo, quando você foi falar de mim, você falou umas coisas que não se encaixavam na minha vida. E alguns dias depois aconteceram. Meu Deus. E você falou sobre uma viagem que eu faria que mudaria a minha vida. E ela pensou que ia pra Osasco? Eu pensei que era a viagem do show da Ivete que a gente ia fazer. E mês que vem eu tô indo morar na França, que eu recebi uma proposta de emprego lá. E era combinado? Não. Não, não, não. Não, só pro pessoal de casa saber. Não, cara. É outra coisa também. Quando você falou viagem... Da macumba. Ah, é. Da casa. É mesmo? Temos aí a macumba, né? Então, o que você falou que não se encaixava é que eu estava numa casa de religião onde aquilo não me fazia bem. Na época eu tava passando por uma separação e tava procurando um lugar pra morar. E uma colega me ofereceu pra morar no fundo da casa dela. Misericórdia. Numa edícula. Só que daí depois ela virou e falou pra mim, o único ruim daqui é que do lado é um dinheiro de macumba. Então, não sei se você vai se adaptar ou não. Mas assim, você veio, acho que na quarta e ela me falou na terça. Foi uma coisa assim, foi muito perto. Nossa. Você falou primeiro e depois as coisas foram acontecendo. E hoje eu quero mais uma previsão. Lógico! É isso aí. É legal contar os testemunhos, né? Inclusive, eu tava falando hoje ali no programa que eu estava, que eu tive essa previsão minha mesmo. Que eu tirei assim, pra mim apareceu a raposa e a cobra. E eu pensei, meu Deus, vem bomba, vem chumbo. E aí saiu a espiritualidade me protegendo. Então, mais ou menos, eu já sabia. Só que a gente não espera que vai já acontecer. A gente fica... Tão rápido, né? Mas como assim? Por que será que a cobra? Será que é alguma coisa que eu não tô vendo? Só que acontece de uma forma muito rápida. E quando eu falo as previsões, parece... Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então, a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.